A cada minuto, né? Agora, olha essa notícia. Uma caixa com cobras e sapos foi encontrada na rodoviária aqui de Goiânia. Os animais só foram identificados por conta do cheiro forte, né, Danila? Foi isso? Boa tarde pra você. Michelle, pensa que é absurdo, viu? Os funcionários da empresa chegaram a pensar que se tratava de queijo estragado, de queijo podre que estava dentro daquela caixa, por causa do tamanho mau cheiro, do mau cheiro tão forte que saía dali. Só que quando eles abriram, olha aí o momento que eles abriram a caixa, a surpresa, 16 cobras, 15 delas de boias e uma cobra verde e mais 30 sapos dentro dessa caixa. Essa caixa foi encontrada na rodoviária aqui de Goiânia, só que veio lá do Pará, foi despachada em Belém do Pará e os funcionários só descobriram aqui quando realmente sentiram esse cheiro de podridão. Nessa viagem toda, as sete cobras não resistiram e os 30 sapos também não, acabaram morrendo aí durante esse transporte, né? Claro, sufocados aí dentro da caixa. Os funcionários da transportadora que trouxe esse material sem saber o que que era, chamaram o corpo de bombeiros e também a polícia e as cobras que sobreviveram foram encaminhadas lá pro centro de triagem de animais silvestres, os setas, né? Do Ibama, que fica lá no Jardim Guanabara. Agora, muitas perguntas aí, né, Michelle, com relação a essa história, né? Quem teria despachado essa caixa? O que queriam com esses animais presos aí? Quem ia receber aqui em Goiânia também fazer o que com isso, né? Pois é, a história tá muito mal contada. Faltam algumas peças, mas de toda forma, uma história horrorosa fazer isso com os animais, né? Que absurdo! Obrigada pelas informações, Danila.